E aí galera, beleza? Subindo aqui o santuário Com paz e viliard Já estamos aqui Mais da metade já E como eu tinha dito Voltei com mais um vídeo Cartão de memória, ó, chegou um ônibus ali atrás E eu tô saindo Como eu falei, tem 15 minutos De memória aqui no cartão, mas a gente tem outros aqui Se o vídeo interromper A gente já fica se despedido Ó o ônibus descendo Temos vídeo Todo dia 11 horas, 18 horas, 23 horas Aqui é o Renegade Diesel Longitude 2020, 46 mil km 441 Preto, Longitude Temos S10 Recalter Vermelha 26 mil km Aqui no canal, temos uma bich também Vinho, com 3 semanas de uso 160 km Bich 125 Estamos subindo aqui o santuário de Quixadá Toda vida eu cruzo por ele Santuário de Quixadá Será, será? Tá tendo aqui 10 dias de Quixadá Verde Quem? Achou ligeiro? Eu tô me segurando ainda Tem uma lona aberta ainda, mas... Não vou mais voar não Ah, já tiraram a barraca do estacionamento Tinha 3 barracas brancas aí, eles tiraram Era até o dia 10 que ia Mas pro pai é novidade, né? Ele nem viu o tapete Deve estar 6 anos que ele não vem Ou 7 Vou pegar o celular Vamos lá, pessoal Vamos lá Vamos Vamos Vai pra cá Pra poder dar uma olhadinha Aqui é um outro emplacador Só que o pai já mandou o Valdas fazer, né? Um outro emplacador que disse que Tá mandando dar uma olhadinha Talvez ele tenha o lacrê ainda, né? O Hélito mandou uma caixa de som aqui Ele quer vender agora moto, casa Ficar sem ter mediano, né? Ganhar 200 e cima Mil Cinco mil Se for uma casa Era cara Tinha dois estandes aí Vai até o dia 10 Já desarmaram já Eles podiam ter feito fixo, né? Aqui aquelas telhas quadradas Pesadas, né? Umas Umas colunas de verdade Linha, né? Ali podia ser também as telhas quadradas Enfim Mas quebra um galho, né? É uma visitinha por dia Ali eu armei quatro redes Fiz o piquenique Aqui tem uma outra aqui, ó Que é só umas madeirazinhas Serve também A chuvona que vem ali Eita Tudo é chuva aí, ó Banabuiu e Baretama Ó a nuvem lá, pai Vou lá Eu vim aí Armei rede, trouxe merenda Opa Opa Vamos não É cinco horas já A gente só voa amanhã A partir de nove da manhã Eu venho olhar Tá chuvona aqui, vem lá Eu trouxe quatro redes Eu, a Gorete, a Jéssica Café da manhã Leite, pão, tapioca Boa Fizemos cinco da manhã Cinco da manhã Foi meia O que é que tinha aqui? Eu trouxe quatro redes Tapioca, queijo Nada, tá vindo aqui Semana passada eu trouxe quatro redes Tapioca, leite, tudo Coxinha, pastel É bom ficar observando aqui Cinco da manhã Todo mundo trouxe, mas alguma coisinha Alguém deixa eu Ó, o celular tá aqui O celular carregando aí Tem dez tomadas aí Tem energia, pai, ó Dez tomadas Ó, pai Carregar celular, rádio Dez tomadas É Vai ter eles ali, eu acho Botaram Botaram um tapete novo, pai, ó Que antes era assim, ó, Gilharde Na cratera Botaram um tapete, ó Cratera na terra, né Nome queixadá Vem mais Tô vendo, mano Sente aqui, sei lá, relaxa Vamos botar aqui, até aqui Vão não Ó o nome queixadá ali, ó Senta um pouquinho Ai, ai Senta aqui, patina Achei capinaram Lembrei agora que aqui tinha Aqui tinha grama, mapa Tem um caixote ali, né Tem um caixote ali, né É um caixote, é uma madeira Já é chuva aí Eita E se for ali, foi É tudo chuva aí, ó Até banabuiu ali, ó A chuva dali É até banabuiu ali, ó Esse caixote daqui, né, mapa Aí Olha o açude Açude da pedra branca ali, ó É aqui, ó É Açude da pedra branca? É Dá pra ver água, né Olha aí, dá pra ver água até lá Tá banabuiu ali, ó Agora vai pujar por outro, ó Pegar de trás Vai lá, aperta aí, né Tem que acabar voando aqui, bachar aí Vai embora, né Tá banabuiu ali, né Naquele poste ali, naquela caixa da aguda Aquela duas ali, ó Tá banabuiu ali, ó Tá banabuiu ali, ó Tá banabuiu ali, ó Tá banabuiu ali, ó Um dia desse eu tava dando zoom aqui Falando que era de baretama Eu acho que é tá banabuiu ali, ó É, perto da Perto da Da pedra branca Tu acha que Ibaratama é pra ali? É É É 20 quilômetros, é longe, né É longe Passa do horizonte ali, não passa? Passa Olha o Kixadá tá no sol Tem uma cerâmica ali pegando fogo Olha o Kixadá Os telhadinhos tudo no sol, ó A igreja principal ali Tá ali a igreja da catedral amarela Tem uma cobra aí nesse telhado Eu vi o cara buscou a história agora há 20 minutos Tá no skybo lá, vai lá vê Ou é aqui, eu acho é lá É lá no banheiro Bora pegar Não vou nada Amanhã 8 horas Amanhã 9 horas Sai e vem aqui 50 para a pente aqui Já pulou uma vez hoje ou duas? Já Caiu aonde? Esqueci o nome do lugar Tão usando, tu é de onde? Natal Tão usando rádio? Tão Tanta gente Frequence é um 4x4 É um pouquinho, né? Frequence é um 4x4 Tem várias aqui, cada grupo Quixada Aventura Já fiz resgate pro Eurismar Posso resgate pro Eurismar quando ele chama? Oi? Fica no paraquedas É, o paraquedas é o lugar de sentar O paraquedas é reserva Por aqui Valeu, tchau, tchau Valeu Vem amanhã? Vem amanhã? Passou onde? Acho que ele não viu não Gente de Natal, né? Amanhã tem 50 caras pulando Vou vim de novo 9 horas 9 horas eu vendo amanhã Tem som aqui Tem gente Pedra hoje tá tão nítida Que normalmente é raio de sol É nuvem cobrindo, né? Não sei se eu faço uma história aqui Galera, espero que tenham gostado A memória acaba já já, né? Vídeo todo de 11 horas 18 horas 23 horas A chuva que vem ali, ó Tudo chuva Tá vindo, não tá? Tá aproximado Legal que dá pra ver andando Se você encarar bem, olha lá A gente pula aqui da barriga Valeu, tchau, velho Noite, aqui é pra fazer um friozinho, de noite Uma fotinha, pai Segura aí Fica aí Uma fotinha Vem mais pra cá Aí, aí, aí Vai Aí Pera aí Tchau, tchau pessoal Vou encerrar aqui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau